Como a gente falou, o inglês ali não funciona, eu acho que deveria ter sido tudo em italiano Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola X Eurovision Hoje estou aqui com a Clau para mais um react do Junior Eurovision Então roda a vinheta E antes de começar o nosso vídeo, por favor, se inscreva no canal Isso é muito importante, isso ajuda a gente a ficar bastante feliz, ajuda a gente a crescer Mas, né, chega de blá blá blá, né, é, 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 reagir a blá 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 de Chanel de Lecta Que é a canção da Itália do Junior desse ano, pronta para reagir, Clau? Sim Oh, bully Mas é meio complicado não sofrer bully quando você está vestida de astronauta Na escola, fica meio difícil Sim, eu com certeza, ela vai usar isso no palco Ela vai usar isso no palco Ela vai chegar desse jeito, com certeza Nossa Nossa Ui, nesse é interessante Ela tem uma voz boa Uhum Coreografia E esse inglês aí jogado Não dá Não dá pra defender esse inglês Blablagram Ai gente Esse inglês aí não tá ornando não Se fosse todo no italiano Até dava pra dar um joinha melhor Mas não O inglês não dá É chiclete esse refrão No italiano No italiano Vai pro inglês Destrói Só no italiano No inglês Se perde no personagem É essa torre de turim Efeitos especiais Dignos de séries da Marvel CQQQQ CGI né E essa flor girando Pior que fica na cabeça Gente esse jardim voando Não Não E ainda agora as opiniões Cló que achou É uma música até que divertida Eu gostei do instrumental da música Eu achei divertido Ela é chiclete É uma música chiclete Principalmente a parte em italiano No refrão Como a gente falou O inglês ali não funciona Eu acho que deveria ter sido tudo em italiano Ela tem uma voz boa Pelo menos no estúdio Vamos ver a apresentação E o ao vivo Como que vai ser É uma música em italiano Que existe Que foi cantada Simplesmente O refrão fica na cabeça Mas também É mais pela parte em italiano Porque o inglês na música O inglês e o refrão Não são bons Não agrega muito São poucas as músicas Que misturam inglês com outro idioma Que fica bom Nesse caso Não ficou tão interessante Eu Como eu tinha falado Também Acho que ela vai vir Com essa roupa Meio astronauta Mas se é algo Interessante de assistir Ela vai dançar Vai cantar Eu creio que Ela vai fazer uma performance Que vai chamar atenção Mas não é uma música Que vai muito longe Sinceramente E agora indo para as notas A tua nota Eu vou Eu vou dar um 7 Eu ia dar um pouquinho mais Mas o inglês ali Acho que Foi a causa E o motivo De eu ter tirado Um pouco Eu dou um 7 e meio Antes ela Era um 6 e meio Ou 7 Mas reouvindo Mais algumas vezes E reouvindo aqui Para o react Eu gostei Mais E o que vocês acham Da canção da Itália Deixem um comentário Aqui embaixo E também Não deixem de me dar um joinha No vídeo Se inscrever no canal Se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos Clique no sininho Para não perder as notificações Mais reacts Mais vídeos Se estão por vir Então não percam E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.